E o Shalom Brasil foi conhecer de perto o SIAM, Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar de Assistência ao Menor, entidade beneficente que atende gratuitamente crianças com deficiência intelectual. O SIAM foi fundado em 1959, após uma sucessão de sonhos e propósitos, mobilizando e articulando profissionais da Comunidade Judaica de São Paulo, que perceberam a necessidade de se criar uma instituição que pudesse atender de forma apropriada crianças e jovens com deficiência intelectual. No final de 2018, o SIAM foi considerado e premiado como uma das 100 melhores ONGs do Brasil, uma iniciativa do Instituto Doar e da Rede de Filantropia, a escolha foi feita com o apoio da Fundação Getúlio Vargas. Hoje, a instituição cuida de aproximadamente 250 crianças, que passam o período do dia na sede com assistência à pessoa com deficiência intelectual, buscando desenvolver sua melhor qualidade de vida através de profissionais qualificados que analisam cada caso para ver as necessidades da criança. Essa triagem é feita primeiro com uma avaliação socioeconômica, feita pela própria instituição. Essa família, estando apta nesses questionários e dentro do perfil da instituição, ela é encaminhada para uma avaliação multidisciplinar, que é feita com a equipe de fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional para avaliar essa criança e o perfil e a melhor maneira de a gente estimular essa criança. Eu conheci o SIAM através de uma fisioterapeuta nas hospitadas clínicas, ela que me indicou. Foi muito bom, depois que ele veio para cá, desde um aninho que ele está aqui, então ele se desenvolveu bastante, achei que foi muito importante para o desenvolvimento dele. O seu Eliano parece que não tem nada, graças a Deus, porque ele faz terapia já há bastante tempo. Meu filho passa aqui desde 2013 e é um atendimento ótimo. Ele começou com fisioterapia e a fono, aí tem TO também, agora fisio, ele não faz mais. Ele começou a andar com dois aninhos e é muito bom aqui. Ele melhorou, melhora bastante a postura, o movimento dele, porque ele é muito tenso. Aí a gente faz botox, aí aqui elas alongam bem, aí ajuda bastante. O desenvolvimento dele é lento mesmo, porque é por causa da síndrome dele, né? Mas se não fosse a fisioterapia, a gente mesmo para fazer em casa, assim, eu faço, mas a gente aprende com elas, né? Se não fosse elas, nós estávamos perdidas, eu no caso. Eu trabalho próximo aqui e por isso que eu conheço o SIAM. E aí eu tentei a vaga, consegui, desde então ele vem se desenvolvendo bastante, começou a dar os seus primeiros passinhos. Não faz tanto tempo que ele está no SIAM, mas o pouco período que ele já está, né? Após eu conhecer e entrar aqui, ele já vem se desenvolvendo bastante. O SIAM estende a sua assistência para as casas das famílias. A preocupação é que a criança tenha um conforto em seu lar e escola. Uma das assistências é a cadeirinha sob medida. Então ela é feita de papelão, totalmente de papelão. Esse papelão é fornecido pela Klabin. Então eles já encaminham o papelão pronto para a gente executar a cadeira. Ajuda a criança a ficar melhor posicionada em casa. Então as famílias levam essa cadeira para casa ou para a escola, porque muitas vezes a criança não tem onde ficar na escola. A criança fica mais ereta, isso favorece ela observar o ambiente em que ela está, favorece ela ficar posicionada ou o tronco melhor posicionado. Então esse é o suporte que a gente dá para a criança. Contamos com a parceria de várias instituições, como Suzano, Bradesco, Safra, Cirela. Através dessas parcerias nós conseguimos participar de alguns projetos, como por exemplo a revitalização da quadra, que nós fizemos no final do ano passado. Nós participamos de projetos subvencionados com o governo, FUNCAD, com DECA. No final do ano passado também nós conseguimos, através da Fundação Getúlio Vargas e do Instituto do Aro, estar entre as 100 melhores ONGs. Ao longo de todos esses anos, o Cian sempre atendeu gratuitamente as famílias, dando um suporte não só para as crianças, mas também para os pais, que precisam muitas vezes de ajuda para entender o novo estilo de vida da criança. Para a gente é muito bom, porque a gente recebe apoio, não é só a criança. A gente também tem o apoio, eles são super compreensivos. E o Lucas gosta bastante também das terapias, é bem dinâmica, é bem legal. A minha proposta com o Lucas aqui é que a gente trabalhasse tanto a coordenação motora dele de uma forma global, mas também afina. A gente propôs alguns desafios que requeriam dele uma integração sensorial, uma coordenação motora, e isso através de uma atividade lúdica. A gente precisa trazer esse ambiente lúdico para a criança, para fazer sentido para ela. Na verdade, esses pais quando procuram, eles estão meio em um período de luto, que tem um filho, eles esperam um filho e vem outro. Então como é importante esse trabalho todo feito pelo serviço social, serviço psicológico, de dar essa contenção, essa continência afetiva para essa mãe, e para ela desvirar de ponta cabeça. Então muitas mães procuram porque o filho é uma extensão dela, e ela precisa ser uma pessoa e esse filho outro. Então como é importante que aí o serviço psicológico apoie essa mãe, que ela se identifique, que o filho também possa se identificar, e toda a família. Eles são muito atenciosos, participo, tive a participação com eles lá na assistência social, porque eles me deram todo o suporte que precisava no período, me dando todo o suporte, orientação, porque foi necessário agora, então sim, eles estão me ajudando muito, muito, muito mesmo. Dia de terça e quarta ela vem, faz, na quarta-feira faz atividades de capoeira, mais atividade de pintura, essas coisas, e na quarta-feira ela faz a parte de orientação, comportamental mesmo, como se pôr, conhecimentos, para socializar com as pessoas. A gente tem com as crianças, é uma capoeira inclusiva, não chega a ser uma capoeira profissional. Então a gente adaptou alguns movimentos básicos para que eles consigam executá-los, então a gente mexe com todos os movimentos do corpo, eles têm atenção, eles têm ritmo com os instrumentos, memorização, que a gente também trabalha algumas músicas, então isso para desenvolver com eles vários sentidos que eles podem utilizar no dia a dia. Legenda Adriana Zanotto